Da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Conselho Vaticano II, eu lembrava que três grandes realidades divinas se apresentam já no início do documento. A realidade de um Deus que é Pai e cujo desígnio de salvação foi revelado. Depois, a missão, a vida, o mistério do verbo encarnado, Jesus Cristo. E o meu pensamento hoje se dirige para outra terceira grande realidade divina, a considerar, a refletir, é sobre o Espírito Santo na igreja. É uma grande realidade divina da igreja, é a presença do Espírito Santo na vida e na missão da igreja. Pensando no Espírito Santo, nós podemos notar que Ele tem a missão de vivificar, dar vida à igreja de Deus, à igreja de Jesus Cristo que somos nós. Daí Ele dá a vida. Depois, Ele, poderíamos dizer, Ele está em nós, mora em cada um de nós, pela graça, pelo amor. Mora pela graça santificante, como nós falamos. Somos filhos de Deus. O Espírito Santo faz de nós o Seu templo. O Espírito Santo, como diz São Paulo, Ele reza, ora em nós. E podemos notar pelo Conselho Vaticano II, que o Espírito Santo ilumina, inspira, enriquece de dons a igreja e embeleza com os frutos mesmo dele, frutos de amor, alegria, paz, grandeza de alma. Enfim, Ele embeleza a igreja nas pessoas que formam a igreja. E enriquece de frutos, de dons, dom da sabedoria, até o dom do temor de Deus, dom da reverência ao próprio Deus. Enfim, Ele santifica, Ele ilumina, Ele enriquece, embeleza. Ele enche de bens, de graça e renova constantemente a igreja, rejuvenescendo, como se expressa o Conselho Vaticano II. Enche do espírito de juventude. A igreja é otimista, a igreja deve ser sempre otimista, alegre, cheia de esperança, sempre jovem. E isto deve ser a igreja pela presença e pela ação do Espírito Santo nela. E assim, nós podemos notar que é uma riqueza, uma grandeza dos dons do Espírito Santo em nós, e é uma realidade divina que nós não vemos. Nós podemos perceber pelos frutos, pelos dons que nós podemos irradiar. Afinal, o Espírito Santo está em nós como uma grande realidade, que é a nossa vida. É de fato a riqueza da presença de Deus em nossa pessoa e depois em toda a igreja, assistindo a igreja nos caminhos da verdade, nos caminhos do ensino constante da verdade. E fazendo conhecer cada vez melhor e mais profundamente o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, falou e transmitiu na sua mensagem de salvação. Cabe ao Espírito Santo não somente manter, mas desenvolver, fazer crescer esta verdade, esta realidade dos ensinos de Jesus. Eis aí outra realidade divina, o Espírito Santo na igreja. Música Música Legenda Adriana Zanotto